Vamos falar do Mais Médicos, porque o programa do governo federal, que contratava médicos, inclusive médicos cubanos em sua boa parte, para atender a pessoas no interior do país, pode estar chegando ao fim, depois que o presidente Jair Bolsonaro deu declarações contrárias a esse programa. Levaldo Barbosa, você ouviu voz experiente na saúde do Brasil para tratar desse assunto. Exatamente. O deputado federal e agora senador eleito Marcelo Castro, ele foi ministro da saúde no auge da implantação do programa Mais Médicos com a incorporação de médicos cubanos na atuação do estado do Piauí. E ele conta, inclusive, de experiências com gestores municipais, com prefeitos que tratavam do assunto quando ele era ministro da saúde. Lamenta o destino que chegou o programa Mais Médicos, foi o que disse hoje pela manhã o senador eleito Marcelo Castro. Vamos ouvir. Se não eram para os médicos cubanos atenderem no Brasil, deveria ter havido um planejamento, um entendimento de cúpula entre o governo brasileiro e o governo cubano, para gradativamente os médicos brasileiros irem substituindo os médicos cubanos. E não de uma maneira abrupta como essa, porque quem vai ser prejudicado é a população que não tinha médico, que nunca teve em muitas cidades do Brasil, nunca teve um médico e que agora tem. Os médicos cubanos estão lá. Aí você tira oito mil médicos cubanos de uma vez só, como é que você vai encontrar oito mil médicos brasileiros para ocupar o lugar desses médicos cubanos? E mais, há muito preconceito em torno disso daí. Eu posso dar o meu testemunho aqui de quando fui ministro da saúde. Recebi centenas de prefeitos. Nunca recebi um prefeito, nunca recebi um prefeito que não fosse 100% satisfeito com os médicos cubanos. E vocês acompanham aí, e toda a população que eu tenho tido a informação até hoje, é de que são 100% da população do Brasil, é 100% satisfeita com os médicos cubanos. Eu reprovo a maneira abrupta como foi interrompido esse programa, porque vai, sem nenhuma dúvida, prejudicar a saúde brasileira. Está aí, Levaldo Barbosa, o ex-ministro da Saúde, senador Marcelo Castro, deixando claro que a declaração, a postura do governo brasileiro pode ter prejudicado o programa. Exatamente. A forma como ele bem se refere aí, a forma, até que não entra muito no mérito, porque isso é uma questão de governo, uma lógica de governo. Mas a forma como a situação foi tratada e que está causando aí esse transtorno muito grande em torno da atenção básica através do suporte do programa Mais Médicos.